Fim de semana teve esporte clássico em Rio Claro, a Copa de Hipismo Rural, que aconteceu no Clube dos Cavaleiros. Verdadeiros sonhos de consumo de muita gente. Fortes, ágeis, mas espera, não estou falando destas máquinas não, mas sim destas. Podem ser feitas várias comparações entre os dois, mas quando o assunto é charme e adrenalina, eles são top de linha. E este final de semana foi de demonstração ao vivo para o público. Em Rio Claro estão acontecendo pelo menos seis grandes prêmios e para chegar até aqui se classificaram apenas os melhores competidores de cada categoria. É festa, mas também é sério, viu? Afinal é a última oportunidade de terminar 2015 como sendo campeão. E a cidade já é tradicional na competição e se tornou um celeiro de grandes atletas. Rio Claro é um celeiro de grandes cavaleiros e Amazonas. Eu acho que só a implantação do Clube dos Cavaleiros aqui praticamente no orto, num lugar privilegiado, no centro da cidade, favorece a prática desse esporte. Há a possibilidade das mães começarem a trazer a criança ainda nova para a prática do hipismo, que é um esporte diferenciado, que educa, forma o caráter do indivíduo. Rafael representa a nova geração. Hoje ele mora na Inglaterra e treina em uma das melhores hípicas do mundo. O meu negócio quando eu era pequeno era futebol. Eu comecei a tomar gosto, eu tive um amigo muito próximo que me convidou para fazer uma aula experimental. Meu avô sempre gostou muito de fazenda, a gente tinha uns animais lá na nossa propriedade. E acabou dando liga, dando gosto. E daí que eu comecei o hipismo rural, o salto e depois que veio o concurso completo, que hoje é o meu esporte principal. Mesmo vivendo do outro lado do oceano, o Rio Clarense continua voltando à terrinha para participar de competições locais. O objetivo agora é retornar ao Brasil em 2016 para algo um pouco maior. Agora eu vou ficar lá mais esse ano agora de 2016 com o objetivo principal da Olimpíada de 2016 e pensando mais para frente o Mundial de 2018 e Jogos Pan-Americanos e assim vai. Basquete agora no NBB. Rio Claro jogou na sexta-feira aqui no Felipão e levou a melhor sobre a equipe do Vitória. A equipe ficou à frente durante a partida toda, viu? O Rio Claro entrou em quadra buscando a reabilitação, já que acumula algumas derrotas no campeonato. E com mais responsabilidade diante a torcida, com o jogo em casa. Começou dando certo, com vantagem no placar já no primeiro quarto. Até que a equipe adversária chegou reagindo no segundo quarto, mas não deu para eles não. Tatu aparece e marca três pontos. Ah, e pela frente, Teichmann manda uma enterrada. Jogada que se repetiu com o alemão. O time de Rio Claro foi para cima durante toda a partida com boa marcação. E no final não podia ter outro resultado. A equipe de Dedé Barbosa acertou em quadra e fechou o placar, 86 a 63. Os meninos estão cada vez mais aprendendo mais, estão querendo mais. Então isso que é o que mais importa, a gente está progredindo a cada jogo e a cada treino que passa. Gui Deodato, Teichmann e Tatu foram os destaques da partida. O placar do jogo não foi por desmérito da equipe deles não. Foi muito mérito nosso, que a gente soube marcar, a gente soube atacar. A gente está realmente num momento bem melhor agora, num momento bem diferente. As derrotas ficaram para trás e agora a gente vai... Já estava jogando de gol para gol, mas com certeza agora os resultados positivos vão vir. No time adversário faltou um requisito essencial, coletividade. O que deixou o técnico bem desanimado com a equipe. E a gente acabou jogando muito individualmente, pouco coletivamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então eu acho que esse aí foi o maior erro nosso. Em dez jogos, Rio Claro contabiliza três vitórias e tem mais quatro partidas pela frente. O próximo adversário é Caxias do Sul fora de casa, o que aumenta a pressão da equipe. Por aqui, já se sabe que eles não desistem fácil. Portanto, vão ter que entrar em quadra com muito mais garra. Então a gente vai pegar dois jogos fora agora, né? Que é Caxias, que é um time assim, ó. É um time chato, é um time assim que não desiste. Então a gente sabe, se a gente não entrar na quadra todo jogo, assim, pronto para morrer na quadra, cara, a gente tem problema. É, só pedreira pela frente aí no Claro Basquete. Ó, a gente fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclare.com. E eu volto amanhã, meio-dia e meio ao vivo aqui com vocês para todos. Uma ótima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho